Galera, mais um vídeo aí do FIFA Mobile Dessa vez pra tirar uma dúvida aí, tá? Principalmente aí de jogadores iniciantes, certo? Até porque tem um bug visual aqui no jogo, certo? A dúvida é a seguinte O que é geral e o que é time? Vocês estão vendo lá em cima, do lado esquerdo, o nome Ger87 E quando eu clico em exibir tudo, lá embaixo do lado direito Aparece time 86, certo? Só que aqui quando você puxa essa aba Lá em cima, tá vendo ali, ó? Tá geral 86 E se eu for aqui em liga Por exemplo, liga versus liga Aqui Dantas, ó Aqui Dantas, o escudo do Brasil Geral 86 Bom, aí é o seguinte galera Vou explicar a vocês Pra vocês tirarem essa dúvida Esse aqui, quando você tá no seu time Pra editar o time aqui Esse geral, ele quer dizer o seguinte Os seus jogadores titulares E aqui o time Quer dizer Todos os seus jogadores aqui, ó Todos que eu falo É esses que estão escalados aqui, ó Esses aqui Certo? Tá vendo? Todos os da defesa aqui eu tenho escalados Todos os do meio campo E todos os atacantes A média geral do meu time É 86 Aí se eu clicar lá em titulares, ó Vai mostrar apenas os jogadores Que estão escalados na tática que eu escolhi, né? Que é esses em destaque, ó Tá vendo? Aí o meu time titular é 87 Que é representado ali pelas letras G, E, R Porém, galera Há um erro aí do jogo, certo? Que dá pra confundir Quando você vem aqui, ó Na liga Você vê, por exemplo Jogadores aqui Mostra o geral Esse geral que mostra aqui É O O overall total De todo o time Não é o do time titular Que o cara escolheu, não A tática, entendeu? Então, por isso que quando você vai jogar contra um cara Ele pode estar 8x8 aqui Como esse Esse DABOSS Esse DABOSS Aqui, ó Tá vendo? Desse lado Ele tá 8x8 Certo? E lá na hora do jogo Vai aparecer que ele tá com 96 93 94 Porque vai aparecer lá na hora É só os jogadores titulares Então, eu tô com 8x6 aqui Né? E aqui tá mostrando o geral De todos os meus jogadores Entendeu? Vou lá aqui de novo Pra vocês entenderem, ó Eu vou mudar aqui, ó Vocês vão ver que vai aumentar Deixa eu ver aqui Eu mexi aqui de propósito Vocês vão ver que Ó Coloquei um bem melhor O Pogba, né? Então, vamos voltar aqui Tão vendo que meu geral aumentou? O geral aqui nessa tela Quer dizer os jogadores Titulares Na tática que eu escolhi Tá bom? E aqui se eu clicar em exibir tudo É a média do time todo Certo? De todos esses que estão nessa tela aqui Por exemplo Não conta Esses que estão aqui, não Esses de baixo são reservas, tá? Os de baixo são os reservas, tá? Não conta O que conta Pra somar esse total do time É só os que estão aqui, ó Tá vendo? Lembrando que tem um erro, né? Um bug, né? Aqui mostra 8x8, né? E se eu clicar em titulares Mostra 90 Certo? Só que aqui Nos outros locais Se você for ver o seu geral Ele tá mostrando o geral Do time todo, tá vendo? Olha, 88 Dantas Aqui, ó Deixa eu ver Qualquer outro lugar aqui Duelo de ataques Vai mostrar que eu tô com 88 também Ó Aqui, ó Duelo de ataques No duelo de ataques Ele já mostra O do time titular Tá vendo? Então é bem Dá pra confundir realmente Entendeu? No duelo de ataques Ele já tá mostrando O overall Do meu time titular Vou explicar de novo Aqui nessa tela Esse geral É o seu time titular A tática que você escolheu Certo? Eu vou mudar de tática Vou escolher uma tática Que o meu time vai ficar com apenas É... 87, ó Passou um helicóptero aqui Com o avião em cima Pronto Vou escolher essa aqui Tá vendo, ó O meu time titular agora O overall dele É 87 E aí do time todo É 88 Quer dizer Do time todo Ficou melhor Né? Então acho que tá bem explicado aí Opa, deixa eu voltar lá Pra ajeitar o time aqui Porque realmente Dá pra confundir isso aqui Viu, galera? Aí eu vou em tática aqui Vou escolher uma tática aqui Onde o meu time fique Aqui ele já dá uma base, né? Onde o time fique com 90 Pelo menos, né? Vou escolher isso aqui Aí você sempre dá uma olhada também Por exemplo Eu posso melhorar O geral aqui Do meu time Tá 88, né? Aqui, ó Ó, isso aqui Ó, já ficou 89 Às vezes demora pra subir ali Certo? Porque tem uma certa pontuação Que você tem que chegar A gente não vê Né? Até poder subir um pontinho ali Ó Eu vou mudar isso aqui E é provável que Agora ele não vai mudar Quer ver? Vai ficar os mesmos 89, né? Pronto Tá 89 ainda E ainda tem isso aqui Que é o outro aqui É isso aqui Pronto Pronto, então tá aí O meu time Ele atualmente é 89 Tá? É o que vai aparecer Lá na Liga vs Liga Pros caras lá Mas que na verdade O meu time titular É 90 Deixa eu ver se tem alguma tática Não tem nenhuma tática Que eu fique com 91 Então é isso aí, galera Aqui O geral É o time titular Você clica em exibir tudo Mostra O overall do time De todos Que estão nessa lista Aqui, ó Tá vendo? Tá bom? É uma média, né? Aqui Em duelo de ataques Esse 90 É o do seu time titular Certo? Na Liga Vamos botar Liga Interna Liga Interna Tá aqui Eu vou clicar aqui O cara vai ver Na Liga Interna O geral Do meu time todo Não é o do titular Aí quando começa a partida Vai mostrar lá Que meu time titular Tem 90 E na Liga vs Liga Vou mostrar todos Pra vocês não se confundirem, ó Na Liga vs Liga Também Tá mostrando o geral Do todo Meu time Não só do titular Entendeu? Quando eu clicar Aqui contra um jogador Tá mostrando esse Rodri 88 Certo? Mas provavelmente Quando for começar a partida Esse cara Vai mostrar apenas o time titular Que é o mais forte Lógico E não vai tá 88 não Vai tá maior Então é isso aí galera Acho que tá bem explicadíssimo aí, né? Um abraço aí Dá aquele like aí, beleza? Valeu!